Filha da mãe Amor Siú Traição Crima Penso em si ao acordar Você deve andar no ar Amor podia lhe chamar O ar é bom para amar Vamos já planear As respetivas traições É tudo tão simples como tem Te fazias morrer Agora é mais complicado Os homens já não me fazem rir Ele pensa que a mulher o ama Mas tudo o que ela quer é matá-lo E há segredos que ficariam melhor secretos Eles não sabem se querem fugir Se querem ficar Nos meus braços uma pé Tenho uma grande razão Outro tudo o que quer é uma canção Dá Dá É uma maneira de tirar o lança Dá a mão Não é maneira de pedir caralho É fuleiro feito Eu sou um ser humano Pode estar bem, está bem, está bem caralho Sai a sua cacete para o ser humano Caralho O erro é deles Isso é falta de prática de quem está fazendo cinema E há alguém traído que não vai perdoar Esconde ela Onde? Preciso de falar com ela Deixe-me falar com ela Deixe-me falar com ela Deixe-me falar com ela Presa pelo coração Filha da mãe Tudo o que você sempre quis ver E nunca ninguém lhe vai mostrar Deixe-me falar com ela Uma grande solidão